Na madrugada desta sexta-feira, ladrões roubaram toda a fiação elétrica na captação de água na barragem do Muniz, que alimenta a estação de tratamento do Cristo Redentor em São Cristóvão. Por causa da ação criminosa, o abastecimento d'água na cidade foi interrompido. Cerca de 15 mil pessoas foram prejudicadas. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município informou que já está providenciando materiais e equipamentos para que a estação volte a funcionar o mais rápido possível. Em Aracaju, três homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas. Com eles, a polícia apreendeu sete quilos de maconha, 500 gramas de crack e um quilo de cocaína, além de balança de precisão, um carro, uma motocicleta. De acordo com a investigação, um dos presos tinha um mandado de prisão em aberto. As passagens aéreas devem ficar mais caras nos próximos dias. De acordo com a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, o novo reajuste no preço do carosene de aviação, em vigor há uma semana, vai impactar a população diretamente no valor pago pelos voos. Segundo a entidade, este ano o combustível acumula alta de 70,6%. . . . Obrigado.